Da terra de Guairacá, jardim lúdico cheio de rosas, coração do Paraná. Salve cidade querida, glória de heróis fundadores. Curitiba, minha joia, feita de luzes e flores. Curitiba, minha joia, feita de luzes e flores. E tem a banda. Lento Mussurunga não pode ser interrompido. Não pode? Eu posso, mas ele não. Um tempo de calibrar as propostas com elevado nível técnico para dar a Curitiba ainda mais qualidade de urbanismo, ainda mais qualidade de serviço público. Eu não farei marketing. Eu farei a verdade da cidade, instruindo a transformação que nós merecemos. A CIDADE NO BRASILIOS